Música Sofre Tua dor resignadamente Sofre Tua dor resignadamente Sofre Que a dor vai ensinando a gente A amar A um dia querer bem Amém Como ninguém te amou querida De ti o menor gesto Adorei esquecido Da própria vida Perfilha Perfilha Eu não sei não Que isso Olha Olha o filme Marcas Seu trago no rosto Só de chorar É forte amor Eu vendo o vídeo Eu vendo Se perde Grande amor Guarda No vazio Do meu coração Antônio Que esforço Pra entender Pois já tive O seu corpo Sem nunca ter você Verdade Verdade Mas sei Que a vida É mesmo assim Estreiro Estreiro Que um dia Brote um novo amor Em mim Outros caminhos Estreiro 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 Certo Que do meu ser Quero Que a derrota Que a derrota Me ensine A vencer Mas sei Que a vida É mesmo assim Espero que um dia brote o louco amor em mim Mas sei que a vida é mesmo assim Espero que um dia brote o louco amor em mim Espero que um dia brote o louco amor em mim Pago no rosto, só de chorar é forte a dor Quando se perde um grande amor No vazio do meu mundo, me esforço pra entender Pois já tive o seu corpo sem nunca ter você Mas sei que a vida é mesmo assim Espero que um dia brote o louco amor em mim Mas sei que a vida é mesmo assim Espero que um dia brote um novo amor em mim Música Música